Eita minha gente! É sol, sol de verão! Raipadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão me leitindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinha de beijo, mas gostam da bagaceira Com drink de gladaxirinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoram Ah, bebê! Só a gente a beira que tá no comando Bacetando, 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 bacetando De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá fumando Bacetando, placetando, bacetando, bacetando De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá fumando Bacetando, 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 bacetando D willingness, e da metade Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas, sem problema Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de peito, mas gostam do abacacê Com um drink de guarda-chuvinho, mas não se engane Elas são todas delicadas Oh, bebê, só lanja a beira que tá não tomando Uma setana, é não De ladinho, para sozinho, manda beijinho pra quem tá tomando Uma setana, é não, é não, é não, é não De ladinho, para sozinho, manda beijinho pra quem tá tomando Uma setana, é não, é não, é não De ladinho, para sozinho, para sozinho, para quem tá tomando Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeiras Todas carinhas de peito, mas gostam do abacacê Com um drink de guarda-chuvinho, mas não se engane não Elas são todas delicadas, mas adoram Ah, bebê, só lanja a beira que tá tomando Uma setana, é não, é não De ladinho, cara sozinho, manda beijinho pra quem tá tomando Uma setana, é não, é não, é não, é não Sexta-feira de carnaval tem ela, é Circuito Barrondina Ai papai, que ali são gravações e está gravando tudo Meu amigo assiste.com Alô Israel Perú, eu já estou com o dadinho pronto Pra brincar nesse carnaval, vem com a dona Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui só pra te fazer É bem diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Quem sabe a nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da ideia a gente também vai fazer Joga o dadinho pra cima e deixa ele escolher Olha eu vou jogar o dadinho e quando cair Se parar no quarto fica de quadro pra mim Eu vou jogar o dadinho e quando cair Se parar no quarto fica de quadro pra mim Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois, fica no depois Se cair no três, me pega outra vez Se cair no seis, me pega outra vez Se cair no seis, me pega outra vez Oi bebê, cadê você? Cadê você? Tô com uma proposta aqui só pra te fazer É bem diferente, um pouco safada Ou em um game pra gente zerar lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gostar da ideia a gente vai fazer Joga o lado pra cima e deixa ele escolher Olha eu vou jogar o dadinho e quando cair Se parar no quarto fica de quadro pra mim Se parar no quarto fica de quadro pra mim Se cair no um, tapa no bumbum Se cair no dois, fica no depois Se cair no três, me pega outra vez Se cair no cinco, tu fica comigo Se cair no seis, eu quero tudo Se cair no seis, eu vou receber cidadinho Cair no seis, eu quero tudo outra vez Zé impressão, zé adonar Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então Beijo na boca, só um abraz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro, imagina então Guardar sentimento, baby Eu tô na bebe Que é lobezinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Lobzinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Não tem culpa, ninguém se apaixonou Problema é seu vizinho, a pegou Meu nome é seu vizinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Eu te avisei, mas você não quis me ouvir Não vem me culpar por você se iludir Se eu não repito nem roupa, imagina então Beijo na boca, só um abraz e o meu chá Se eu não guardo dinheiro, imagina então Guardar sentimento, baby Eu só lamento Que é lobezinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Lobzinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Não tem culpa, ninguém se apaixonou Problema é seu que se apegou Que é lobezinho, eu dou uma noite de amor Depois do lado é bye-bye, beijinho, bye-bye Isso é Solange Almeida Elson Gravações, tá gravando tudo, assiste.com E quero ser desentendido, gravações, ele é o mar Gravações E o nome dela é Solange Almeida, não é bagunça não, galera É 40 graus pro seu carnaval Chama Big Ben, tá Big Ben Vem, 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 vá, gola Querem são gravações E já é sensação a nova dança do verão Treme a bunda e vai descendo até o chão Mas cará na batera vai calatando pressão Catinhos vão dançando a dançar de chum-chum-chum Já é sensação a nova dança do verão Treme a bunda e vai descendo até o chão Mas cará na batera vai calatando pressão Catinhos vão dançando a dançar de chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum 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 Chum-chum-chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum Repressão Sábado de carnaval Vem, com a porta E salemos em cajazeiras na Paraíba e o Iraúna Já é sensação a nova dança do verão Treme a bunda e vai descendo até o chão Mas cará na batera vai colocando pressão Catinhos vão dançando a dançar de chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum E vai no chão-chum-chum Chum-chum-chum Chum-chum-chum-chum 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 Chum-chum-chum Chum-chum-chum Repressão É a dona Lome dela é Raelson Esse sominho tem história A pagaceira é grande nesse carnaval Vem ficar com a som É não Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu apê Te fazer um enfim Que até o dia amanhecer Um enfim que é muito bom E é fácil de aprender Quer ir comigo? Vamos Que eu ensino pra você Muita da frente e pra trás Muita da frente e pra trás Muita Eu vou te pegar De jeito de levar pro meu apete fazer um Enfim que até o dia amanhecer O Enfim que é muito bom, bom, bom E é fácil de apreender Pegue comigo, vamo E eu coloco em você Enfim que é, Enfim que é, Enfim que é, Enfim que é, Henfim que é No balanço do Enfim que, Enfim que é Ai, Enfim que é, Enfim que é, Enfim Ai papai, Enfim que é Enfim que, Enfim que é, Enfim que é Olha lá meus amores do Pé-100 no Ceará Segunda de carnaval eu estou aí fazendo um suar do tamanho do mundo Vem com a droga Ei, é a pudi, tô chegando Domingão de carnaval pra gente fazer aquele movimento gostoso Vem com a droga, Solange Almeida Ziquirigitum, ziquirigitum, ziquirigitum Rebolou, vem no ziquirigitum Rebolou, vem no ziquirigitum Balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que samba O tatuaz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço, o uís, pra lá e pra cá e vem Ziquirigitum, ziquirigitum Rebolou, vem no ziquirigitum Rebolou, vem no ziquirigitum balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço, pra lá e pra cá Ziquirigitum, ziquirigitum Ziquirigitum, ziquirigitum Ziquirigitum, ziquirigitum Ziquirigitum, ziquirigitum Filho de Jorge Ziquirigitum, ziquirigitum Repressão Gravando tudo tem ele Olha só esse pandeirinho Aí entra um cavaquinho Pra fazer a diferença Porque ela é diferente sim Repressão Chama, chama, chama e vem com a dona Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou E você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama Protege Faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Quando percebeu Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha o seu amor No sobe da talô Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Você sofreu Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Você sofreu Você chorou Ele nem te ligou Quantas vezes vi você Na solidão Chorando, sofrendo, era só desilusão Quem ama, protege, faz tudo por amor Seu coração está sofrendo por falta de amor Ele não te quis, não soube ser feliz Quando percebeu já era tarde demais É como um cristal quebrado que não cola jamais Ele tinha seu amor, não soube dar valor Agora ele chora por falta do seu calor Por isso estou aqui pra conquistar o seu amor Não vale mais chorar por ele, ele jamais se amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais se amou Oh, 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 oh É bona Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não peço, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por si Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por si Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Salão de Almeida Terça-feira de carnaval vai estar em Muriú O meu Rio Grande do Norte vai ser delícia O que todos querem é só separar nós dois Você é o que eu quero e vou continuar te amando Eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não peço, só me meto em confusão Querem nos afastar, acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor, todos querem por si Querem nos afastar, tira você de mim O nosso amor, todos querem por si Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só Ai papai, quero só você Eu quero só você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você E elas ficam loucas nesse carnaval E adora Mas quando começo a dançar Chama Ai papai E se essa manja me dá Repressão Repressão Eu sou namorador, sou pegador Chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de sapato Eu sou namorador, sou pegador Eu chego, chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de sapato Mas quando começo a dançar Diz aí, eu quero só você Diz aí, eu quero ouvir Diz aí, eu quero ouvir Ei gatinha, vem dançar na pisarinha Ei gatinha, vem no sul da guitarra Ei gatinha, vem, vem dançar na pisarinha É levando o bezerra na pisarinha Ei gatinha, vem dançar na pisarinha Vem na pressão Isso é sol de ameira Alô caixaceiros na minha pele Passava de carnaval, tamo junto Sou pegador, sou namorador Chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de sapato Eu sou namorador, sou pegador Eu chego, chego no forró, eu nunca ando só Tô sempre acompanhado, tem mulher pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de sapato Mas quando começa a dançar E elas ficam o que? Elas ficam loucas 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 Elas eu disse Vem gatinha, vem dançar na pisarinha Vem gatinha, vem dançar na pisarinha Vem gatinha, vem dançar na pisarinha Vem no som da guitarrinha Vem gatinha, vem dançar Vem na som da dona Vem dançar na pisarinha No som da guitarrinha É a dona Isso é somante almeida Domingo de carnaval em Abudir No meu Rio Grande do Norte vai ser delícia Sábado de carnaval Também tem ela Viraúna da minha paraíba Oh, terra boa Eita menino Uma cervejinha geladinha Dá um tipo na piscina E a dona no carnaval Galera Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti Cai na água Puti, puti Tá gelada Puti, puti Oh, Cosmina Puti, puti Na piscina Oh, lê, 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 lê Oh, lá, lá, oh, lá, lá, lá Oh, lê, 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 lê Oh, lá, lá, oh, lá, lá, lá As meninas vão trazer Vodka e cerveja E os meninos vão tomar Vodka e lê, 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 lê Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Alô meus amores de apodim É domingo de carnaval, nós tudo juntinho Fazendo a diferença, aí ali só Galera Festa na piscina Pode chamar as primas que hoje tem Puti, puti, cai na água Puti, puti, tá gelada Puti, puti, ô Cosmina Puti, puti, na pera da piscina Olê, 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 olê Olá, lá, olá, lá, lá Olê, 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 olê Olá, lá, olá, lá, lá, lá As meninas vão trazer vodka e cerveja E os meninos vão tomar vodka Black, lepe, o ônibus Vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Vou chacoalhar, vou chacoalhar Um copo com gelo pra bebida misturar Olha a pressão dessa batera É sorte e verão Quarenta graus no seu carnaval Chama! Se não valorizar Com certeza você vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Se liga no que vou ser Me amo mais do que a você Por quê? Você esgotou meus sentimentos Depois voltou com seus ramentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te amava Você via e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calado Mas me pisei Se não valorizar Amor Eu amo você Se não valorizar Vai me Pode ter a certeza Amor Amor Você Se não valorizar Entreguei o coração Você Você Bebou Foi tudo Uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Eu sinto muito Meu amor Seu tempo acabou Por quê? Por quê? Se esgotou Depois voltou com seus ramentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Toda vez que eu te amava Toda vez que eu te amava Você via e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder Se não valorizar Se não valorizar Amor Tudo Yeah Valeu, Madeira Vamos caralho E vem aí, Sarina A moçada maravilhosa Mari Fernandes Solange Almeida Aracaju Quem tá feliz Já bota a mão Não gritam Eu não sei o que é que eu faço com você Só me use depois da sumiço Você faz de objeto de prazer Logo eu Que te valorizo Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me faz merda E a idiota ainda te espera Vagabundo, safado, traíra O erro da minha vida Eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Vagabundo, safado, traíra O erro da minha vida Eu te odeio Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Sol, eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Aracaju, Sergipe É a Solange Almeida Maripel Andes Pior que você sou eu Que gosta de quem não presta Me engana, me ilude, me engana Me engana, me ilude, faz merda Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Quando você fica longe de mim Eu sinto sua falta Quando você fica longe de mim Joga a mão em cima e grita Ei, 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 ei Muito obrigado, Aracaju Boa noite, Aracaju Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Pelos campos Por ser uma menina Quem sabe o príncipe Virou chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida Aracaju, Aracaju Vem, vem, vem Eu só peço a Deus Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira é não viver a realidade E eu ainda tenho Uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu mudo uma planta de lugar Meus amores Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Chama, chama, chama Chama, chama, chama Meus amores Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Eu troco cheque Eu mudo uma planta De lugar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha Meus amores Aracaju Aracaju Tchau, tchau, tchau